Boa tarde, meus amigos. Depois de muito tempo, eu estou aqui com vocês novamente e fiquei um longo período afastado porque eu tive problemas particulares e me levaram a descontinuar minhas apresentações. Mas como o Brasil é o Brasil e está vivendo uma crise muito grave aí com essa história do coronavírus, eu vim aqui trocar dois dedos de prosa com vocês. Porque o Brasil, na verdade, está diante de um problema existencial da maior gravidade. Qual é o critério de verdade? Nós estamos diante de dois critérios de verdade, estão pautando duas alas políticas que se degradiam aí no nível de comunicação e às vezes em praça pública. que a gente precisa tomar posição. São dois critérios de verdade e um deles é verdadeiro e o outro é, naturalmente, falso. Não tem duas verdades. Quais são esses critérios de verdade? Um é o do presidente Jair Bolsonaro, com o qual eu estou inteiramente de acordo, que diz o seguinte, é muito simples. O coronavírus é altamente contagioso, mas afeta basicamente muito velhos ou pessoas fragilizadas. E que, portanto, o confinamento e o apartado social que foi feito aí com as pessoas nas suas casas, não servem absolutamente de nada do ponto de vista da salvação dessas pessoas. E por quê? Porque os médicos, eu vi um pesquisador norte-americano dizer isso com toda clareza, diz que o confinamento não vai deandar porque esse vírus vai voltar novamente, ele vem em ondas sucessivas, e aqueles que se contaminarem, forem frases, dizem que vão parecer. É natural. E, por outro lado, as puções, as crianças, os jovens, os homens adultos, as mulheres adultas, que estão sãos, estão sólidos e vão naturalmente criar anticorpos, e pronto, essa infestação do coronavírus vai ser mais uma das tantas que infestam no ser humano. E os que morrem, vão morrer porque são frágeis. E, naturalmente, estão em um final de vida e a coisa é mais ou menos dura assim. Não tem muito o que fazer. A gente está vendo na Itália o moticínio que está acontecendo lá e não tem como salvar essas pessoas. Essa que é a verdade nua e crua que precisa ser dita. Eu acho que o presidente Bolsonaro não disse isso em momento em algum, eu estou dizendo porque eu ouvi, tem um pesquisador internacional muito sério, acabou de publicar um livro sobre isso, depois eu posso pegar a referência para vocês, e a gente não pode se iludir. Então, a China, por exemplo, fez um grande mal para a humanidade, porque ela não só trouxe esse vírus, que parece que era silvestre, para as cidades, mas ela adotou política de saúde pública absolutamente compatível com o combate ao vírus. A China é um país totalitário e é um país socialista, e seus dirigentes pensam socialisticamente, vamos dizer assim. Então, tem um problema menor e transformaram em um problema maior, porque eles tratam os desiguais de maneira igual. Quem é sã, quem é jovem, quem é saudável, não tem nada a ver com quem é velho, quem é doente e está no estágio próximo do término de sua vida. Mas eles não separaram os grupos, eles se trataram como se fossem iguais. Eles é para salvar vidas, vamos lá, botar todo mundo em casa. E lá, dizem que ficou quase um bilhão de pessoas confinadas. E, obviamente, isso não resolveu coisa nenhuma. O vírus está retornando e vai retornar de muitas maneiras. Inclusive, de outros chineses que estão no exterior, que portadores de vidro que podem ser, vão voltar e vão ser novos focos de contaminação. Portanto, o que a China fez foi errado. O presidente chinês deu um atestado de burrice ao fazer aquela política, que o certo era isolar os grupos de risco, não o conjunto da população. E aí ele criou um benchmark. Todo mundo agora no Ocidente está copiando. O modelo chinês é errado, até porque a mentalidade socialista infestou todo o Ocidente. E isso deu poderes extraordinários a muitos governos. Estão aí fechando comércio, fechando indústria, fechando aviação, fechando turismo. Olha só, imagina a Itália com turismo fechado. Isso seria uma estupidez monumental. A França com turismo fechado, outra monumental. A Índia aprisionou toda a sua população em casa. Quer dizer, aprisionou, mora de falar. Por quê? A Índia é multidão. Aquele país só anda de multidão. Como é que você vai isolar a multidão? Só se for uma multidão da outra. Isso não resolve. Porque a contaminação é de indivíduo para indivíduo. Então a gente vai ver. Eu não sei como é a curva populacional da China. Não pesquisei sobre isso. Mas se tiver velhos, vai ter a taxa de mortalidade alta. Como tem a Itália. Eu não sei como é que é. Se tiver fracos, doenças, mal nutridos, também vai ser assim. É inevitável. Botar as pessoas das casas por 15 dias não resolve absolutamente nada. Esse é o critério de verdade. O outro critério que está politicamente dominante é o critério socialista. Que diz que o confinamento é solução. E não é. Isso aí embarcou o conjunto dos governadores dos estados brasileiros. O conjunto dos prefeitos. É uma histeria não do povo. O povo está tranquilo. Está querendo orientação superior. E está cumprindo disciplinadamente o que as autoridades determinaram. Quer ficar em casa? Ficamos. Mas, gente, e daqui a 15 dias? Como é que vai ser? Como fica, por exemplo, os donos de restaurantes e shopping centers 15 dias sem faturar? Ou um mês, como eles querem? Vão quebrar. E o serviço de assistência técnica, por exemplo, eu ia receber um serviço de assistência técnica aqui em casa e a pessoa não veio, porque está de quarentena. São serviços não realizados. Então, o que nós vamos ter, se não normalizar, se o critério de verdade real, vamos dizer assim, desculpe o pleonasmo, não prevalecer, a gente vai destruir, vai vir destruir a economia brasileira como um todo. A classe média vai por vinagre, vai desaparecer os donos de pequenas empresas, os donos de pequenos escritórios, pequenas assistências técnicas, pequenos restaurantes, por exemplo. Aquelas praças de alimentação, o povo olha de pequenos restaurantes. O que será dessa gente? O que será dos empreendedores de shopping centers que não vão receber aluguel? Nem condomínio, nem coisa nenhuma, porque ninguém pode pagar. Como é que vai ficar? Toda a cadeia produtiva vai ser interrompida por um programa de pagamento. Ninguém vai pagar. E não adianta o governo achar que pode emitir dinheiro e que vai. Com isso, não vai. Aqui não somos os Estados Unidos, não somos o banco emissor do mundo. Os donos americanos podem pintar dólares à vontade e dar mil dólares para cada americano em casa, ou sei lá, quanto quiser. Para financiar as grandes empresas e etc. Nós não temos fôlego econômico para isso. Nós, no Brasil, não temos fôlego para isso. Então, o que a gente tem que fazer é ser realista. É ter o critério de verdade correto, que é o critério de verdade, que o presidente Bolsonaro, felizmente, tem. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não lidera os governadores, porque ele se elegeu numa plataforma que ele chama de direitista, se contrário à maior parte dos governadores. Praticamente todos os partidos políticos em operação do Brasil são todos eles de esquerda. A começar pelo governador João Dória. João Dória, que capitaneia o Estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, não podia entrar nessa. Mas entrou. Eu acho que entrou não porque ele acredita nessa ladainha da esquerda que está querendo o confinamento, mas porque ele quer derrubar o presidente Bolsonaro, sejamos muito francos. Só que a ferramenta para fazer isso é destruir a economia brasileira, o que seria das empresas, da indústria. Bom, felizmente o Brasil hoje não depende tanto da exportação de manufaturados. É basicamente o primário exportador que não está sendo afetado. Mas, como é que fica o mercado interno? Você, meu amigo, você é membro da classe meta, tem seu denúncio guardado, você não vai passar fome. Você vai empobrecer e não vai mais ter, no horizonte de ter, porque eu consigo enxergar, como é o dinheiro perdido. Você que é pequeno empresário, você que é um advogado, imagina só, Quantas causas trabalhistas foram ajuizar essa semana? Quantas causas em geral? Nenhuma. Significa que o que eu sou de jogar e não estão ganhando? Não vão ganhar. Empobreceram. O que a esquerda está fazendo é jogar o Brasil na miséria. É isso que nós queremos para o Brasil? É isso que nós queremos para o Brasil, minha gente? Nós só temos uma alternativa, é apoiar o presidente Bolsonaro. É ser contra o João Dória, é ser contra esse vício lá do Brasil, que é outro louco, varrido, que não sabe onde é a porta da rua. A gente precisa apoiar quem tem o critério de verdade correto. E o critério de verdade correto é o seguinte, precisa normalizar o Brasil. Precisa trabalhar. Não há alternativa ao trabalho. Os velhos, os fracos, poderão morrer dos vírus? Poderão, mas não é porque estão trabalhando ou deixam de trabalhar. É porque o vírus vai contaminá-lo de uma maneira ou de outra. Até por um netinho que bata na escola e uma professora contaminada sem saber, passa para ele e chega em casa e dá pum, ele morre. Isso não tem nada a ver com o confinamento. Ninguém deseja a morte de velhos, de vovôs, de pais. Nada disso. Eu sou um homem de 60 anos. Eu estou no grupo de risco. O próprio presidente da república está no grupo de risco. A gente não pode... É. Deixar que se formulem políticas públicas contra a realidade. E que se crie uma realidade alternativa, se veja moínas de vento, não tem monstros. Vamos usar aqui a plástica do Dockshot. Eles estão vendo moínas de vento e nós estamos vendo os monstros. Os monstros que vão devorar o Brasil. Vão devorar o que resta de iniciativa privada no Brasil. É muito sério o impasse que nós estamos agora. E esse impasse terá que ser resolvido nos próximos dias. Não é possível algo diferente. Acho que o governador Zandoro, o governador Witzel, o governador de Minas Gerais, que é o homem mais sensato, se curva ao óbvio. A dura e crua é a realidade. Essa é a dura e crua é a realidade. Nós não podemos deixar que a classe médica, médica é bom para demonstrar o TI. Eles não podem puxar para si a administração do país. Eles não têm competência para isso. Até porque eles têm um viés ideológico, porque a profissão médica tende a ser, o problema no Brasil é, tomada por socialistas. Por mais capitalistas que de verdade eles sejam. Vai tentar fazer uma operação com o médico que você quer. Custa a dinheiro e custa a caro. Então, minha gente, eu vim aqui falar com vocês sobre isso. Porque nós estamos num impasse muito grave. Que é também um impasse institucional, mas é, sobretudo, um impasse existencial. As decisões que estão sendo tomadas agora vão impactar nos próximos meses e nos próximos anos. Ou nós caminhamos no caminho da prosperidade, ou da normalidade, que é melhor dizendo assim. Ou nós caminhamos no caminho da miséria. Da tragédia coletiva. O suicídio coletivo. É isso que o Jundória quer. Que o Brasil cometa um suicídio coletivo, um suicídio econômico. Vai nos fazer retorragir aí 30 anos de PIB. Vai nos fazer retorragir aí 30 anos de emprego. O que será do nosso agente? Fica imaginando as escolas de nível superior, as escolas privadas de nível superior. Os alunos estão cancelando as matrículas. Vai quebrar todas as escolas. As escolas de línguas. Como é que vai fazer curso de inglês se não sabe se vai ter emprego no fim do mês? Sobretudo, não sabe se vai ter salário, porque as minhas estão fechadas. É muito sério. Minha gente, é preciso acordar. É preciso que nós façamos um movimento. Um movimento da sociedade civil, de gente como eu, como você, que me ouve aqui. Para apontar esses políticos fajutos. Esses demagogos. Esses empolhadores que não conseguem ver o real. O presidente da República viu o real. E o real é que o Brasil precisa trabalhar. Precisa produzir. Para que as pessoas tenham em pobreza. Eu não diria nem que enriqueça, porque não está mais na agenda de enriquecer. Está na agenda de não empobrecer rapidamente, para que não se caia na miséria coletiva. Não é porque um comunista, como aquele presidente chinês, faz o que fez, que nós temos que fazer igual. Que esses malucos, um cara da Índia. O cara da Índia botou todo mundo em casa. Meu Deus do céu. Não vai salvar ninguém. O Rio Grande vai transbordar de cadáveres. Não é, independentemente dessa demagogia que fizeram lá. A gente está vendo na Itália, na Espanha. Onde tem muito velho, terá muita morte. Gostemos ou não disso? Desejemos ou não desejemos? Ninguém deseja isso. Todo mundo tem seu pai, seu avô, seu bisavô, que adora, é um nono, é um que coisa. Mas eles estão velhos e o vírus mata velhos. E o vírus vai chegar neles com ou sem quarentena. Então nós não podemos fazer um araqueria econômico, uma autodestruição, supondo que vai salvar o Zé. Não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. É preciso acordar, minha gente. É a hora decisiva agora. Não se pode vacilar. É preciso que o critério de verdade prevaleça. E o critério de verdade é o que está com o presidente da República. Então nós temos que apoiar o presidente Jair Bolsonaro contra essa loucura coletiva que o Brasil se meteu. Do contrário, a tragédia vai ser inícia e não vai ter conselho nos próximos dez anos.